Fala nação celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia a partir de agora para mais um vídeo notícia te atualizando sobre as últimas e principais infos do maior de Minas Tá aí a capa de mais um vídeo e aqui nação o foco vai ser repercutir com vocês uma fala de impacto enorme do Marlon e no caso em um vídeo que foi divulgado pelo Cruzeiro nos bastidores da última partida o Marlon que pediu a palavra e trouxe algumas palavras, olha rapaziada, forte tá, eu disse e vou repetir de grande impacto, situação de merda como essa é uma das aspas que ele utilizou para refletir a partir da eliminação diante do Souza Então bora acompanhar o que disse o Marlon, eu acho que internamente a rapaziada sentiu de uma forma a colocar sangue nos olhos para a partir de então tentar dar a volta por cima, se vai conseguir jogo após jogo nós saberemos mas o importante é não se acomodar, muito pelo contrário né, se você não viu veja tá, vou deixar, vamos fazer o seguinte, vou deixar na descrição o link do vídeo dos bastidores tá, da última partida do Cruzeiro, se você não viu, veja, é importante foi solto hoje né, esse vídeo, para termos uma noção como que a rapaziada sentiu esse pós Cruzeiro 0 Souza 2 né dias depois, como que estava os jogadores do Cruzeiro depois desse baque que, poxa, pegou todos de surpresa, ninguém imaginava uma eliminação logo de cara na Copa do Brasil mas bora que bora, comenta, eu quero muito saber a sua opinião sobre a fala né, no caso as falas do Marlon vai ser um vídeo curto tá, um minutinho mais ou menos do Marlon aí, trazendo essas palavras impactantes então comenta, deixa o like, se inscreva e compartilhe na ação, antes de mais nada só te falar que já teve vídeo hoje, se você não viu, também na descrição estará o link desse vídeo, para você poder acompanhar outras notícias desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro do Maior de Minas, bora lá, ouviu Marlon a gente veio do meio de semana aí de merda uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer mas aconteceu por demérito nosso todo mundo aqui sabe que a gente ficou devendo pra nós mesmos por isso que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria hoje velho, depois de uma situação de merda como essa é como a gente tem falado desde o começo da temporada que quando a gente toma um soco na cara a gente levanta velho eu não quero que ninguém aqui nesse grupo saia, que ninguém desacredite porque com esse grupo aqui que eu quero levantar e voltar a vencer velho é esse grupo aqui que tem objetivo e tem fome de ganhar mano ali dentro velho, a gente não dá esperança pra ninguém mano ali dentro a gente tem que buscar o que é nosso porque eu vejo o grupo aqui com a ambição pra caralho velho só que a ambição só não resta tem que entrar ali dentro e fazer velho todo mundo junto, comunidade velho como time, ninguém segura a gente velho mas junto e até o final sempre acreditando vambora cara tá aí nação, deixe os seus comentários sua opinião sobre essas falas do Marlon todos os créditos já dito, repito ao canal oficial do Cruzeiro inclusive se você não for inscrito se inscreva comenta nação quero saber a sua opinião se inscreva, comenta, compartilha até a próxima fiquem com Deus, eu fui e tchau 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 tchau